A rival vai sair do seu caminho? A rival ou o rival? Mentaliza a pessoa, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos ver se a pessoa, o seu rival ou a sua rival, vai sair dos seus caminhos. O destino fala pra você, ó, essa situação haverá um equilíbrio, haverá uma estabilidade ao seu favor aqui, ó. Com certeza, até porque você tá fazendo orações ou rezas ou magia, né? Você tá de brincadeira, né? Você tá fazendo aí os seus pedidos da espiritualidade e claro que essa pessoa vai sair do seu caminho, ok? Não tenha dúvida, estabilidade pra você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão!